Deus está agindo em todo o universo Ruídos estrofosos do Oriente não servem Lembrando todas as nações e denominações É a voz de Deus que trouxe todos ao presente É a voz de Deus que todos conquistou Entrando no fluxo e se sofrendo em Ele Há muito tempo Deus reoube a glória da terra Que do Oriente Ele arrepiou Quem não quer ver a glória de Deus Quem não espera ansioso o seu retorno Quem não tem sede de sua reaparição Quem não sente falta de toda a sua beleza Quem não viria pra luz Quem não teria riqueza de cada Quem não anseia a volta do velhidor Quem não o admira Ele é onipotente A voz de Deus se espalha pela terra Vários escorridos, mais palavras Ele tem Como um trovão que tremo, montanhas e rios Ele fala todo o universo e humanidade Suas palavras se tornam tesouro do homem Suas palavras são pesadas por todos Raios brilham do Oriente ao Ocidente As palavras de Deus são irresistíveis As palavras de Deus são irresistíveis As palavras de Deus são irresistíveis Todos se alegam e celebram sua vida Como um bebê recém-nascido A voz de Deus atrai as pessoas a Ele Deus entra formalmente entre os homens Todos se reúnem para adorá-Lo Pela Sua glória e as palavras que Deus dá Diante dEle todos vêm viver em um relâmpago do Oriente Deus desceu no Monte das Oliveiras no Oriente A tempos dessa terra A tempos dessa terra não como o Filho dos judeus Ele é um redão para todo o Oriente Deixou os homens e agora Ele reaparece com glória Deus é um redão para todo o Oriente Deus é a flor de Deus É um redão para todo o Oriente Essa é a totalidade da vontade de Deus Que todos cheguem diante do trono Parabéns ao face e aos atos E ouvir sua voz É o fim e o antes de ser o plano É o propósito da gestão de Deus O poder de ameaça a dor Agora é o que reconhece Todos confiam e se submetem a Ele Todas as nações se submetem a Ele E o signo a Ele Amém 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 Amém